Oi, estudantes! Oi, professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Linhas do Conhecimento, que transforma Curitiba numa verdadeira sala de aula. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, para que juntos possamos explorar mais um espaço de Curitiba. E por onde será que nós vamos viajar hoje, hein? Bom, antes de iniciar a aula, nada melhor do que retomarmos aqueles cuidados diários. Vou passar meu álcool gel, você aproveita, passa aí também, ou se não, lava suas mãos com água e sabão. É muito importante a gente manter o uso da máscara constantemente, a higienização das mãos. Afinal de contas, assim, eu estou me cuidando e cuidando do outro. Certo? Preparados? Está todo mundo pronto aí? Sentadinho na sua cadeira, no seu sofá? Qual será o local que nós vamos conhecer na aula de hoje? Bom, eu não vou logo de cara contar para vocês qual é esse local. Vocês vão ter que descobrir através de algumas pistas. Prestem atenção nesses elementos aqui. O que aconteceria se misturassem? Tenho três elementos. Observem a primeira imagem. Conseguem identificar que local é esse? Observem lá. Comércio. Que será? Rua 15 de novembro, lá no centro, certo? Ao ladinho, eu tenho um meio de transporte, uma espécie de trem, assim. E aí, além de tudo isso, eu tenho que somar nessa mistura, livros. O que será que tem na rua 15, relacionado ao transporte, que tenha livros, hein, pessoal? Chama alguém aí da sua casa para tentar decifrar esse enigma. Mas espera que as dicas não acabaram por aí. Observem aqui também essas cores. Ela está relacionada nesse meio de transporte. Então, na sua imaginação, tem que pensar nesse meio de transporte que tenha essas cores. O vermelho, o verde, o branco e o cinza. Será que você já sabe que espaço é esse que nós vamos explorar hoje? Bom, se você disse que é o bondinho na leitura, você acertou. Conhece esse espaço? Já viu lá no centro de Curitiba? O bondinho da leitura, pessoal, ele foi instalado lá no centro no ano de 1973, depois que foi implantado na cidade, naquela região central, um calçadão exclusivo para pedestres. Inclusive, vocês sabiam que Curitiba foi a primeira cidade a implantar um calçadão na região central exclusivo para pedestres? Olha só, desde sempre sendo inovadora. Que legal, né, gente? Mas e esse espaço aqui? Como que ele surgiu? Por que eu tenho um bondinho e não um carro, um trem ou um ônibus? Antigamente, o meio de transporte público utilizado pela população eram os bondinhos. Eu trouxe aqui para vocês essas duas imagens que demonstram essa época. O que acontece? Antigamente, a região era predominantemente rural. As pessoas se locomoviam de um local para o outro a pé, utilizando suas charretes, utilizando seus animais. Mas, como as coisas elas evoluem constantemente, houve-se a necessidade de ter esse transporte público para as pessoas se locomoverem, né, a longas distâncias. Foi então que surgiu as primeiras linhas de bondinhos em Curitiba. Mas eram bondinhos com tração animal. Como assim tração animal? A força gerada pelo animal era que fazia com que os bondinhos se locomovessem pela cidade. Que era de uma carroceria feita com madeira, extremamente simples, frágil, todo aberto na lateral, que a população, então, tinha acesso, podendo ficar de pé ou sentado para ir no local que ela queria. Com o passar do tempo, as coisas continuaram evoluindo. Eis que, então, de forma gradativa, ou seja, aos pouquinhos, os bondinhos de tração animal começam a ser substituídos pelos bondinhos elétricos, que é o que eu tenho na segunda imagem. Então, na primeira imagem, eu tenho bondinhos com tração animal. Já na segunda imagem, mais evoluído, o bondinho de tração elétrica, então, essa energia, essa eletricidade que gera a força para que o bondinho possa se locomover de um local a outro. Aqui também eu trouxe para vocês esse ticket, essa passagem. Olha só que legal, para você ter acesso ao bondinho, você tinha que comprar a sua passagem, certo? Essa era um dos modelos utilizados naquela época. Destaco aqui, para vocês observarem, o valor. Está escrito ali, 100 réis, porque antigamente a moeda utilizada aqui não era o real, era o réis. Então, as pessoas compravam essa passagem para ter acesso ao bondinho. E veja que até a passagem, ela evolui conforme o tempo, né? Atualmente, como que a gente tem acesso às linhas de ônibus? Através de um cartão magnético, não é mesmo? Já não é mais o ticket de papel. Antes do cartão magnético, com a possibilidade de pagar em dinheiro, também existiam algumas moedas, algumas fichas, que a gente comprava, depositava na catraca e aí liberava a catraca do ônibus para girar e a gente poder entrar dentro do ônibus. Olha só que legal como as coisas passam rápido e evoluam. Depois, eu trouxe essa outra imagem, que são um dos últimos bondinhos utilizados aqui na nossa cidade, que as pessoas pegavam para ir de um local ao outro. Observem que ali tem até o nome demarcado pelo qual bairro que ele passava. Mas à medida, novamente, que o tempo vai passando, o que acontece? O fluxo de trânsito em Curitiba, em meados de 1952, já estava extremamente intenso. Afinal de contas, a cidade evoluiu, a população cresceu e os bondinhos já não davam mais conta desse transporte da população. Eis que, então, ele passa a ser substituído também de forma gradativa pelas linhas de ônibus, que é o que nós conhecemos atualmente, que eram mais econômicas, mais práticas e conseguia levar um número maior de pessoas, certo? Aí o tempo foi passando e não se via mais os bondinhos pela rua, não era comum, não se encontrava mais. Digamos que eles estavam extintos. Eis que um bondinho que foi utilizado aqui em Curitiba sobreviveu a toda essa passagem de tempo. É este modelo aqui, o Birney 110, que foi encontrado nos fundos de uma garagem que funcionava uma oficina mecânica. Resolveram, então, resgatar esse bondinho de lá, fazer toda uma revitalização, uma reforma, e colocá-lo como forma de decoração, ornamentação, lá na Praça Tiradentes. Ficando entre os anos de 1999 até 2003. E era muito bacana, porque as pessoas que lá passavam e viam aquele bondinho, comentavam que aquilo trazia memórias da sua infância, da época em que elas andavam com o bondinho, com os seus pais, como que era o transporte antigamente, naquela época, certo? Mas aí, hoje, o que nós temos de bondinho? O famoso bondinho da leitura, localizado lá na Rua 15. Você sabia que, antigamente, a proposta para esse bondinho era que fosse um espaço de recriação para as crianças? Isso mesmo. Enquanto seus pais ou responsáveis iam para o centro fazer compras no comércio, eles deixavam as crianças lá sobre a tutoria de algum monitor responsável pelo bondinho, para que elas tivessem atividades pedagógicas ou artísticas durante esse tempo. Então, era um passeio que as crianças adoravam. Enquanto seus pais faziam compras, elas interagiam com outras crianças, desenhavam, pintavam. Eu trouxe aqui uma imagem que simboliza aquela época de como era o bondinho por dentro. Então, nós temos ali as crianças fazendo as atividades, com mesa disponível, banquinho, digiceira, lápis de cor, enfim. Com o tempo, o bondinho passa a ter uma nova função. Ele, então, passa a ser um local de informações turísticas da Secretaria Municipal de Turismo. Então, visitantes, turistas ou até mesmo a população que queriam alguma informação da cidade, de algum ponto turístico, seja localização, horário de funcionamento, sabiam que lá, no bondinho, que era o posto de informações turísticas, eles conseguiriam as respostas. Até porque, antigamente, a gente não tinha esse acesso ao celular, computador e nem internet. Então, não tinha essa facilidade toda de conseguir informações. E era lá que eles conseguiam. Conforme o tempo foi passando, o bondinho, então, passa a participar de um novo projeto da prefeitura. Em 2010, ele faz parte do projeto Curitiba Lê. E aí, sim, se transforma no bondinho da leitura, que é o que a gente conhece hoje em dia. O que o bondinho da leitura traz para a população? Ele faz empréstimo de livros gratuitamente. Você precisa ir lá fazer um pequeno cadastro e consegue emprestar um livro. Seja para levar para a sua casa e depois devolver, ou até mesmo para fazer a leitura naquele espaço. Porque o bondinho fornece para a gente um espaço extremamente agradável para a gente fazer a leitura. Então, aqui, a gente tem as imagens de como é o bondinho atualmente por dentro. Com diversos títulos, diversos livros disponíveis para a população. Lá, você pode encontrar mais de 2.500 títulos. E tem livro para todas as idades, pessoal. Tem para criança, tem para adolescente, tem para adulto, tem para idoso. Basta você ir lá e procurar, dentre esses diversos títulos, aquele que mais lhe agrada. Você aí de casa, qual é o seu livro preferido? Quantos livros você já leu esse ano? Um? Dois? E no ano passado, você conseguiu ler alguns títulos? Eu, particularmente, adoro ler romance. Você gosta de romance? Ou será que você, de repente, gosta de livros de terror, de suspense? Conta para a gente. Olha só, pessoal. Lá, você pode fazer esse empréstimo de forma gratuita. E não precisa estar gastando dinheiro para comprar um outro livro. Além do empréstimo de livros, o bondinho, ele desenvolve diversas ações para o incentivo da leitura. É super importante a gente criar o hábito de ler. Lê um pouquinho hoje, lê um pouquinho amanhã, porque através da leitura, através da literatura, a gente adquire o quê? Conhecimento. Isso mesmo. E através desse conhecimento, a gente aprende palavras novas, significados novos. A gente pode até conhecer um outro país através dos livros. Vamos supor que eu queira viajar até o Japão. Mas eu não posso pegar um avião e ir para o Japão, certo? Mas eu posso conhecer esse povo, essa cultura, os seus pontos turísticos, a sua alimentação, através de uma leitura, através da literatura que conta sobre esse povo. É incrível, é mágico e o livro traz tudo isso para a gente. Então a gente tem que criar esse hábito de leitura constante. Bom, pensando em tudo isso que a gente viu sobre o bondinho da leitura, a SescTV nos cedeu, gentilmente, um vídeo que traz essas informações, que conta todo esse contexto histórico do bondinho. Prestem atenção no vídeo que vocês vão conseguir identificar algumas coisas que a gente viu na aula de hoje. Vamos assistir? Quando a gente fala de leitura, leitura não é só literatura. Leitura é muita coisa e é muito mais. É leitura de mundo, é leitura de vida. Eu acredito que o fato de você colocar livros à disposição da população faz muita diferença. A ideia do bondinho aqui na 15, servir como realmente uma biblioteca, servir ao público como um espaço de leitura, veio justamente quando nós tornamos público e levamos à frente esse grande programa, o Curitiba Lê, pensando exatamente nisso, de colocar no caminho das pessoas um espaço rechado de livros. As pessoas, primeiro, ficam bastante surpresas de encontrar num bondinho uma biblioteca. A gente tem em torno de 3 mil livros de títulos variados. Basicamente literatura, um pouquinho de teoria literária, algumas biografias, tanto brasileira quanto estrangeira, infantil e infanto-juvenil. Eu acho fantástico. O bondinho, pra mim, é uma facilidade. É você ter livro sem tanta burocracia, pra poder ler aqui à vontade, sentada com teu filho. Quando elas eram bem pequenininhas, eu pegava livros aqui e levava pra casa pra ler. Aí falavam, ah, mas elas não entendem, mas não interessa. Sempre eu gosto de pegar no nome da minha mãe, do meu pai, o nome da Luara. A gente pega, porque daí quanto mais a gente pega no nome deles, também a gente fica com mais livros. A gente deixa elas à vontade, elas escolhem o que elas querem, não é o que eu quero. E bem assim elas já leram mais de 600 livros. A gente tem um número de leitores fiéis, assim, bastante grande. Como a Tati, que veio com as meninas. A gente tem bastante, um pessoal bastante idoso, morador do centro da cidade ainda que vem. São em torno de duas mil pessoas visitando esse espaço diariamente. A questão de empréstimos, em torno de 300 livros por dia são emprestados. E a gente tem um grande público do comércio da cidade, como a gente tem no centro da cidade, a rua paralela à nossa aqui é um centro comercial bastante grande. Então eles vêm e, olha, eu nunca li nada, o que você pode me indicar para eu começar a ler, né? E a gente vai começando de pouco em pouco, dá um infanto juvenil, assim, e vai aumentando. Até a pessoa chegar no Guimarães Rosa, sabe? É muito legal ver esse percurso do leitor, é bem legal. Viu que local mágico? Fica como sugestão para você conhecer depois que todo esse período de pandemia passar, certo? Lá no bondinho da leitura, além desse empréstimo de livros, eles têm momentos de contação de histórias. Isso mesmo. Tem alguém responsável para fazer a contação de uma história de uma maneira muito lúdica, engraçada, para as pessoas que vão lá visitar. Histórias que encantam desde crianças até adultos. Inclusive, eu sei de muitos adultos que falavam assim, Ah, eu vou levar o meu filho para ouvir a contação de história do bondinho da leitura. Sendo que, na verdade, era ele mesmo que queria ouvir aquela história. Você aí de casa tem o hábito de contar histórias? Quem é o contador de histórias da sua casa? Lá na minha casa, sabe quem que é? A minha avó. Ela adora contar uma história. Ela fala que ela conta a história do tempo antigo, do tempo que ela é criança, adolescente. Ela gosta muito também de ler. Os livros preferidos dela são livros que ensinam a fazer coisas. Então, ela gosta de ler receitas culinárias, ela gosta de ler livros que ensinam a fazer crochê. Ela adora. Deixo como sugestão para você ser um contador de histórias aí na sua casa. Convida todo mundo e conta para eles um livro que você leu e que você adorou. Em contrapartida, pede para alguém da sua casa te contar uma história. Eu tenho certeza que vai ser um momento incrível. E pensando nisso, nessa magia de contar histórias, eu fiz um convite para uma pessoa muito especial, a bruxinha Morgana. E ela topou contar uma história para a gente. É a história da princesa que não sabia ler. Ai, ai, ai. Essa princesa que não sabia ler passou por uns bons bocados. Mas será que no fim dessa história, ela aprendeu a ler? Bom, a gente vai descobrir isso juntos. Vamos assistir? Era uma vez uma linda princesa, chamada Rosa. Vivia no castelo junto a seus pais. Filha única, durante o dia, vivia cantando no jardim e brincando em todos os cantos do palácio. Mas havia um problema. Rosa não queria aprender a ler. Seus pais estavam muito preocupados e contrataram um famoso conselheiro que, ao invés de dar conselhos, se ofereceu para ser o professor da princesa. No outro dia, lá estava ele com um grande livro para começar a aula. Mas entrou pela janela do castelo um passarinho e a princesa toda alegre de um salto foi à mesa para tentar apanhá-lo. Mas esbarrou e derrubou um copo d'água que molhou todo o livro e de cima da mesa escorregou com o seu sapatinho e para não cair agarrou no cabelo do conselheiro que, na verdade, era uma peruca. E lá foi Rosa ao chão com o copo quebrado, livro molhado e a peruca na mão. Bem neste instante, abriu a porta ao seu pai e, ao ver aquela cena, foi logo falando O que é isso, conselheiro? Que bagunça! Que confusão! E para o conselheiro só restou pedir demissão. Naquela mesma noite, lá estava Rosa no seu quarto com o seu gato chiado em cima de uma linda almofada de penas de ganso, tomando água num prato de prata polida. Ele, então, se aproximou dos ouvidos da princesa e ronronou. Livros são gostosos de ler. Gostaria que eu fosse seu mestre secreto? Mas, quando olhou, Rosa já havia adormecido. No outro dia, pela tarde, Rosa quis cavalgar. Pegou o seu cavalo e saiu para longe do castelo. Mas se afastou tanto que parou em um bosque muito escuro. Não sabia nem voltar. Resolveu descansar um pouco. Desceu do cavalo e nas raízes de uma árvore, Rosa adormeceu. Quando acordou, já era noite. Então, começou a ficar preocupada. E quando foi falar com o seu cavalo, ele não estava mais lá. Ainda bem que ouviu o ronronado de Chiado que a vida havia lhe seguido. Chiado, que bom que você está aqui. E quando estava brincando com o Chiado, se aproximou uma velha, uma velha muito esquisita. Ela logo começou a perguntar da onde a senhora veio? Quem é você? E ela disse que era uma lenhadora e que sabia onde ficava o seu castelo. Venha, me siga, disse a lenhadora. E Rosa seguiu. Andaram, andaram e de repente estavam em frente a um grande paredão. Uma parede cinza escura. A velha bateu um cajado no chão. As portas se abriram. E quando entraram, fecharam a porta. E então aquela velha começou a gargalhar e disse Eu te enganei. Eu sou a bruxa serpentina. E você ficará comigo para sempre. Mas então, Rosa sabia que Chiado estava por perto. E assim que a bruxa foi para lá, perguntou Chiado, o que faremos? Como sairemos daqui? E a bruxa retornou. Chiado se escondeu. E a bruxa foi logo dizendo Leia o que está escrito aqui na parede. Mas lembra? Rosa não sabia ler. A bruxa então gargalhou e falou Não sabes ler? Ótimo! Nem vou perder o meu tempo transformando você em algum animal. Ficarás aqui comigo para sempre. Pegue a vassoura e limpe toda a minha caverna. Mas Chiado sabia ler. Assistiu várias aulas com os professores da princesa e começou a ler. E quando terminou de ler aquele poema o feitiço se desmanchou. Chiado se transformou num belo príncipe. De repente a princesa voltou num instante para o seu castelo. E passado alguns anos se apaixonou pelo príncipe Éder aquele que era o Chiado. Se casaram e mandaram reformar o castelo para que houvesse uma grande biblioteca. Pois Rosa depois que aprendeu a ler nunca mais parou. Ai que história incrível. Muito obrigada Bruxinha Morgana por nos contar essa história. Bom pensando em livros em histórias geralmente quando a gente pega um livro para ler a gente não lê ele inteiro num dia só. Lê um pouquinho por dia não é mesmo? Como será que eu vou lembrar qual foi a página que eu parei a minha leitura? Às vezes eu não consigo lembrar nem o que eu almocei quem dirá a página que eu parei a leitura ontem. Algumas pessoas possuem o hábito de dobrar a pontinha do livro para lembrar que foi naquela página que elas pararam a leitura. Mas eu não indico você vai estragar o seu livro. Não precisa. Para isso eu trouxe uma proposta de atividade para hoje. Sabe o que a gente vai tentar fazer juntos aqui? Um marca página. Vocês já ouviram falar sobre marca página? Já fizeram algum? Olha só eu tenho aqui por exemplo alguns modelinhos que eu fiz na minha casa. Um marca página domínios de um pandinha fiz aqui também de uma melancia então por exemplo eu paro a leitura aqui eu vou colocar o meu marca páginas para amanhã lembrar que eu tenho que continuar a leitura a partir dessa página. Para a gente fazer esses marca páginas a gente vai precisar de alguns materiais. Então observem lá na tela. a gente vai precisar de um barbante elástico tesoura cola precisamos de lápis de escrever e folhas coloridas. Se você não tiver folhas coloridas apenas branca não tem problema a gente pinta elas com a cor que a gente gostaria e aí ela fica colorida e está tudo certo. Então vou dar um tempinho para vocês buscarem esse material enquanto eu organizo o meu aqui. Conseguiram separar o material? Já que deixei o meu aqui e eu vou deixar como sugestão o marca páginas dos mínimos para a gente fazer juntos. Então para isso o que eu preciso? Preciso de uma folha amarela uma folha azul uma folha preta e folhinhas brancas certo? Primeiro passo vai lá pega sua folha amarela e aí você vai unir esta ponta aqui embaixo olha só como é que a gente faz certo? Então repetindo une essa ponta e marca aqui está vendo que sobrou esse retângulo aqui embaixo? A gente vai tirar ele fora então vou pegar a minha tesoura e vou recortar essa partezinha aqui cortando bem certinho na linha esse aqui eu não vou precisar usar certo? Então olha só ficou aqui um triângulo agora qual que é o próximo passo? Eu vou unir esta ponta aqui em cima e esta ponta aqui em cima então observe lá une aqui então olha só pontinha lá em cima e do outro lado a mesma coisa pontinha lá em cima ficou assim certo? Agora eu abro e vou pegar uma pontinha e colocar lá embaixo então peguei uma pontinha e vou dobrar até encostar na parte de baixo então olha só pontinha encostada na parte de baixo agora eu preciso colocar essas laterais aqui dentro então eu vou dobrar ela aqui e vou colocar ela dentro deixa a professora fazer aqui para mostrar para vocês olha só coloquei ela escondidinha lá dentro aqui eu vou fazer a mesma coisa vou dobrar e esconder lá dentro peguei e esconder lá dentro já tenho então a parte de fora do meu marca texto formado está vendo que aqui ficou amarelo vou preencher com papel azul então vou colocar ali o meu papel azul e vou riscar aqui atrás que é a partezinha que eu vou cortar olha só com o quadradinho vou cortar esse meu quadradinho que é do tamanho do meu marca páginas e aqui eu vou passar cola para colar essa partezinha azul então passei a cola pego minha partezinha azul e colo olha só já está tomando forma o que que falta? falta fazer a parte de cima para isso eu vou precisar de uma tirinha de papel preto para eu colocar aqui em cima recortei a tirinha do tamanho que eu quero vou passar a cola aqui em cima e vou colar essa tirinha colei a tirinha aqui vocês estão vendo que sobrou né? é só você pegar a sua tesoura e recortar estas só então recorto aqui recorto aqui aqui e agora eu vou fazer a parte dos olhos vejam eu preciso de três bolinhas uma bolinha maior cinza uma bolinha média branca e uma bolinha pequena preta então vou recortar eu não tinha papel cinza então o que que eu fiz? eu desenhei a bolinha na folha de sulfite branca e pintei com a cor cinza então se você não tiver o amarelo o azul não tem problema você pinta com o seu lápis de cor então eu estou recortando as três bolinhas que eu preciso recortando olha só e agora o que que eu vou fazer? colar ela aqui primeiro eu colo a bolinha cinza aqui no meio no meio da bolinha cinza vou colar a bolinha branca bem no meio certinho olha como é que tá ficando e agora por último eu vou colar a bolinha preta pra fazer o olhinho do meu mim olha só e por fim eu pego meu lápis minha canetinha e desenho a boquinha do meu marca página olha só como é que ficou gostaram tem também como sugestão esse que é um pouquinho mais simples que a gente faz aqui com esse barbante elástico você recorta do tamanho que você quer e aí você pode decorar eu fiz aqui com a inicial do meu nome que é a Adrienne e aí você pode usar ele pra marcar página desta maneira aqui bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje que vocês façam essa atividade que vai ser bem bacana pra marcar a página do livro de vocês e a gente se encontra numa próxima até mais as a o o o o o Tchau, tchau.